Bom dia a todos, então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso ciclo de palestras aqui da disciplina de nefrologia do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP, e eu sou o Piccolo, sou médico nefrologista, sou coordenador do nosso ambulatório aqui de DMO-ADRC, e temos hoje a grande privilégio de ter a presença online aqui da doutora Melani Custódio, ela é nefrologista, colaboradora e pesquisadora do laboratório de DMO-ADRC da Faculdade de Medicina USP, e é uma referência para nós, não só nacional, mas também internacional por todas as pesquisas que ela faz na área, ela e todo o grupo dela lá da Faculdade de Medicina da USP, do grupo de nefrologia, do grupo do osso. Então, Melani, muito obrigado por estar aqui com nós hoje, e é uma satisfação ter você conosco. Eu acho que eu atrapalhei aqui, peraí. Vamos ver se você consegue passar o slide, Melani. Clica no slide, clica no seu slide, isso aí, isso. Não, é porque veio a tela de vocês, grande, sabe? É isso que eu não estou entendendo, como que eu tiro de vocês e coloco aqui, pronto. Agora deu certo, peraí. Então, eu vou ficar sem ver vocês, porque aí é um jeito melhor, tá? Pode ser? Perfeito, pode ser. Eu já desliguei a câmera aqui também. Tá. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, e eu tenho que pedir desculpas de novo pela minha falha técnica da última vez, né? E eu quero agradecer muito o convite, e realmente eu estou muito contente de estar junto com vocês. É pena que é online. Mas foi pedido que eu falasse de osteoporose na doença renal crônica. E como a Maria Alice me disse, eu imagino que na sala a gente tenha residente pós-graduando, aluno de graduação, que às vezes não tem muita familiaridade com a doença renal crônica, né? E o distúrbio metabólico ósseo. Então, eu resolvi começar, assim, apresentando um pouquinho do tecido ósseo pra vocês, que é super importante pra que a gente entenda, assim, o contexto da osteoporose na doença renal crônica. Bom, não tem conflito de interesse. E, então, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo constituído pela matriz óssea e as células ósseas, que são os osteoblastos, osteoclastos e os osteócitos, com função mecânica, protetora e metabólica. Agora, olhando um pouquinho pra células, aqui nós temos os osteoblastos, né? Que são de origem mesenquimal e eles sintetizam a parte orgânica da matriz. Depois estão colágeno, proteoglicano, glicoproteína e essas células participam, também, da mineralização da matriz. E, depois, nós temos os osteócitos. Os osteócitos, na verdade, são esses osteoblastos aqui, maduros, tá? E eles se localizam aqui, em lacunas no interior da matriz óssea, sendo responsáveis por sua manutenção. Até uns anos atrás, era isso que a gente pensava dos osteócitos. Mas, de uns anos pra cá, né, viu-se que essas células, elas são extremamente importantes, principalmente porque elas secretam hormônios. Então, o primeiro hormônio é o FGF23, que regula o metabolismo do fósforo, do calcitriol, e quando ele está em excesso, hoje sabe-se que ele tem uma participação muito importante na doença cardiovascular, que, na verdade, é a principal causa de morte entre os nossos pacientes. E secreta, também, a esclerostina. O que que essa esclerostina faz? Ela inibe a sinalização da VWINCH. Bom, e o que que é VWINCH? VWINCH é a via de sinalização que regula a formação óssea. Quer dizer, ela transforma os pré-osteoblastos em osteoblastos. E, com isso, vai começar, então, o processo de formação. Mas essa VWINCH, ela pode ser inibida pelo DKK1, que é um gen que codifica as proteínas inibidoras da VWINCH. E, também, por essa esclerostina que a gente acabou de falar. Então, na medida com que essa via é inibida para a formação, e vai começar, então, a reabsorção. E quem que faz essa reabsorção? Então, tá aqui os osteoblastos, né? De origem dos monócitos. E são essas células móveis, gigantes, com vários núcleos, né? E que vão, então, reabsorver o tecido ósseo. Digerem a matriz orgânica, dissolvem os cristais de cálcio. Então, vocês veem, assim, que o osteoclasto vem, né? Ele faz essa reabsorção, fica uma cavidade. O osteoblasto, em seguida, faz o depósito dessa... da parte orgânica da matriz. Começa, depois, a mineralização da matriz, que vem daqui pra cá. E, nessa mineralização, vários osteoblastos ficam presos, né? Em lacunas, que são chamados os osteócitos. E é assim que o osso funciona, fazendo essa remodelação constante de formação e reabsorção. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que o osso é um tecido fixo, estático. Não é. É um tecido extremamente ativo. Agora, vamos olhar, então, o que acontece na doença renal crônica. À medida com que você perde a função renal, várias alterações metabólicas vão acontecendo. E uma das primeiras é o acúmulo de fósforo, né? Porque diminui a excreção de fósforo. Também diminui a excreção do cloto, tá? E o que é esse cloto? O cloto é um cofator que é necessário para que o FGF promova as suas ações. Então, com esse aumento do fósforo, diminuição do cloto, esse FGF vai aumentando. E, com isso, ele faz uma diminuição do calcio triol, porque ele diminui a absorção de cálcio no intestino. E aí, com essa queda do cálcio cérico, você vai aumentando também o PTH. Na verdade, o PTH, ele aumenta todos esses fatores aqui, essas alterações que a gente já falou, servem de estímulo para que esse PTH aumente. E aí fica estabelecido o quadro de hiperparatiroidismo secundário. Bom, a gente sabe que todas essas alterações, elas vão ter um impacto nas células ósseas, alterando, por exemplo, a formação, a reabsorção, a resistência esquelética ao PTH, a interação dessas células entre elas, né? E diminuindo a viabilidade das células. Com isso, nós vamos ter dois caminhos para essas células ósseas. Ou nós vamos ter uma diminuição da remodelação, né? Que é o que nós vamos chamar de baixo turnover ósseo. Ou nós vamos ter um aumento da remodelação, que são as doenças de alto turnover. Tudo isso levando a uma alteração das propriedades do tecido ósseo e da sua microarquitetura. Com isso, nós temos uma perda da qualidade óssea. E, com essas alterações todas aqui das células, uma perda da massa óssea. E a gente sabe que um marcador para se você está evoluindo para uma doença de baixa remodelação ou de alta remodelação, a gente tem usado o PTH, sabendo que quando você tem um PTH menor que 150 picogramas por ml, provavelmente você tem uma doença de baixa remodelação. Se você tem um PTH acima de 500, você tem uma doença de alta remodelação. E aqui no meio é uma zona cinzenta, onde você pode ter tanto doença de baixa quanto de alta remodelação. Bom, acontece que não é só isso que está ocorrendo aqui na doença renal crônica. Nós temos que olhar o acúmulo de toxinas urêmicas, que também promovem um excesso de estresse oxidativo, de acidose metabólica, e também eles vão alterar essas células ósseas, vão alterar a qualidade, e isso tudo levando a uma perda da massa óssea. Com isso, nós temos uma diminuição da fragilidade óssea, levando ao aumento do risco. de ouvido, iPhone. Bom, o tecido ósseo, como que a gente vai analisar esse tecido ósseo? É só através da biópsia óssea, em que realmente você tem acesso a um fragmento desse tecido ósseo que vai ser analisado pela histomorfometria, segundo o critério TMV, T de turnover, mineralização e volume. E aí, segundo as alterações que você encontrar nessa análise, nós vamos ter as patologias, né, e que a gente vai chamar de osteodistrofia renal, que é classificada em doença de alta remodelação, igual eu falei, né, onde, na maioria das vezes, nós temos um PTH aumentado e que é constituído de uma osteite fibrosa, que na verdade é o hiperparatiroidismo secundário, ou uma doença mista. E a doença de baixa remodelação, com esse PTH mais baixo, nós temos ou a doença dinâmica ou a osteomalácia. Então, na verdade, esse PTH, fica como um marcador da remodelação óssea, associado à fosfatase e alcalina, né, que também segue muito o PTH. Se o PTH está alto, a fosfatase está alta, e assim, se nós tivermos um PTH alto, uma fosfatase baixa, aí, realmente, nós vamos ter que ver esse tecido, analisar esse tecido para ver o que é que está acontecendo, qual que seria a incidência de uma patologia, de uma dessas quatro patologias. Eu já falei, então, que o PTH, ele, quando ele está aumentado, né, ele leva ao aumento de risco de fraturas, mas, durante muito tempo, a gente ficou perguntando se seria só esse PTH o causador, né, se teria outros fatores envolvidos e, às vezes, até mais precoces. E, com o desenvolvimento de técnicas, imunohistoquímicas, biologia molecular e tudo, hoje, a gente sabe que antes do PTH aumentar, né, nós temos uma inibição precoce daquela via que eu falei, que é a via Wint e beta-catenina, que é assim que a gente costuma classificar. Então, olha, aqui é uma situação normal, em que nós temos a via Wint, aqui os ligantes dela, né, e essa via, ela estabiliza essa proteína aqui, que é a beta-catenina, a beta-catenina entra aqui pra dentro do núcleo e vai promover, então, a sinalização pra osteoblastogênese e aí começa o processo de formação. Quando a gente tem a doença renal crônica, né, e que nós vamos ter essa inibição da via Wint, o que acontece aqui, né, aqui tá a via Wint e os ligantes e vem aquele DKK1, né, que nós comentamos antes e interfere em toda essa estrutura e de modo que essa beta-catenina aqui, ela não se estabiliza, tá, e ela acaba degradando e com isso o processo de formação óssea fica bloqueada e nós temos, então, a predominância do processo de reabsorção. Então, isso é uma coisa que acontece muito precoce e que a gente não sabia. E tem também a esclerostina que aparece bem também antes desse aumento do PTH, né, aqui, como vocês podem ver, é um tecido ósseo do grupo controle e aqui com doença renal crônica, olha, onde a gente tem a expressão, né, dessa esclerostina em grande quantidade, inibindo também aquela via Wint bloqueando a formação óssea. Então, agora a gente vai passar para a epidemiologia. A doença renal crônica, gente, é um fator de risco independente para a osteoporose. Tem duas vezes mais o risco de fratura do que aquele paciente, né, bem pareado e que não tem doença renal crônica. Então, tem um jeito da gente expressar bem isso daí. Olha, pacientes que têm doença renal crônica, 32% deles têm osteoporose e 57% têm osteopenia. Outro jeito de a gente falar é que 85% das mulheres, 58% dos homens com osteoporose, eles já têm um grau de comprometimento da função renal. E a mesma coisa para osteopenia. então, olha, esse trabalho aqui, né, que é um trabalho com 13.831 pacientes, eles viram que o risco de fratura é duas vezes maior quando você tem doença renal crônica. Então, olha aqui, um paciente com filtração normal, que a filtração começa a diminuir e quando ele vai para uma filtração menor que 60, né, que a gente já classifica como doença renal crônica, ele tem duas vezes mais o risco de ter fratura de quadril na doença renal crônica tanto moderada quanto severa. Então, realmente a doença renal crônica tem esse impacto grande na história das fraturas. E a mesma coisa com relação à mortalidade. essa linha aqui, azul, tanto essa reta quanto a pontilhada são da população japonesa que compara os pacientes que não têm fratura e os que têm fratura do risco de mortalidade. Bom, a população japonesa é realmente muito especial e vocês veem que mesmo com fratura o risco de mortalidade não é tão alto quanto nos outros continentes. Aqui a gente tem na linha laranja Austrália, Nova Zelândia e Europa. Aqui sem fratura e aqui com fratura e aqui na América do Norte sem fratura e com fratura. então esse é um gráfico do estudo DOPS com 34.579 pacientes e realmente eles viram que o risco de mortalidade no paciente que tem fratura é quatro vezes maior. Daí isso tudo eu estou falando para evidenciar a importância desses fatores de risco tanto de osteoporose quanto da doença renal crônica e que quando você associa as duas coisas realmente você além de aumentar o risco de fratura você aumenta mortalidade também. E aqui começando já na osteoporose é uma doença esquelética caracterizada por baixa resistência mecânica do osso evidenciado pela densidade mineral óssea e uma baixa qualidade do osso que aonde a gente vai ver a micro arquitetura remodelação mineralização e tudo isso predispondo ao aumentado risco de fratura. E aqui a definição da Organização Mundial de Saúde onde a osteoporose é igual ou menor a 2,5 dizios padrão do pico de massa óssea de um adulto jovem enquanto a osteopenia fica entre 1 e 2,5 mas quando você vai fazer a densitometria na doença renautrônica se o paciente tem uma baixa densidade mineral óssea também significa risco de fratura mas a densidade mineral óssea não mostra a resistência óssea a doença de base e nem sugere qual que seria o tratamento adequado né então para o paciente com doença renal crônica a densitometria realmente fica a dever né e só para lembrar que por que que o osso quebra né o osso quebra porque se aplica um uma força maior do que a resistência dele e a resistência do osso né é dada não só pela densidade mineral óssea isso aqui é importante a gente lembrar é dada também pelo turnover né que é a remodelação pela arquitetura do osso e pelo aporte mineral tá e o paciente o Alexandro do quarto turno de ontem ele ainda tá no catéter e agora falando então da osteoporose na doença renal crônica que até já ganhou o nome de osteoporose urêmica aonde nós temos todos esses fatores de risco aqui da população geral né como terapia com corticoide artrite reumatoide baixo peso corporal álcool fumo quer dizer da população geral mas também é fator de risco pra nossa população com doença renal crônica acontece que nossa população além disso daqui nós ainda temos aquelas doenças que a gente já viu né da osteodistofia renal nós temos a normalidade da qualidade que também já foi falado microarquitetura mineralização remodelação e o risco de fratura porque o nosso paciente ele tem uma fraqueza muscular ele tem uma diminuição da atividade cognitiva né e a gente já sabe que precocemente já tem um desbalanço entre a reabsorção e a formação e que ocorre também uma perda da espessura da conectividade trabecular e além disso a doença renal crônica ela promove o envelhecimento precoce com isso leva a perda da massa muscular da força da mobilidade e isso tudo aumentando o risco de queda e de fratura olhando agora para alguns fatores de risco da população geral e associando com a doença renal crônica por exemplo a idade a gente sabe que as fases iniciais da doença renal crônica na população idosa você já tem uma coexistência de osteodistrofia renal e de osteoporose e a osteoporose que pela própria idade né e isso tudo significando risco de fratura morbidade imortalidade e é super importante para essa população idosa que a gente faça o diagnóstico e o tratamento precoce que realmente é uma população mais vulnerável e aqui mostrando as drogas que levam a fragilidade óssea né aqui também fatores de risco da população geral então nós temos por exemplo os corticoides né que pelo mecanismo de baixo turnover os diuréticos de alça pelo metabolismo do cálcio os antiepiléticos através do metabolismo da vitamina D então todas essas drogas podem variar os mecanismos são diferentes mas eles vão ter uma perda óssea importante e que quando associados a doença renal crônica vai aumentar mais ainda a perda óssea e o risco de fratura e esse slide para mostrar que como é que a osteoporose ela está assim muito relacionada com a osteodistrofia renal se vocês olharem aquelas quatro patologias né e olharem aqui turnover alto essa aqui com turnover baixo baixo a mineralização normal quando você vem aqui para a osteoporose também tem alto turnover pode ser normal pode ser baixo pode ser alto e a a mineralização pode ser normal nos dois casos tanto no turnover alto quanto no baixo e o volume sempre baixo mas isso tudo é para falar que a osteoporose ela pode estar presente em qualquer uma dessas formas tá com é com uma incidência menor na osteomalácia mas osteite fibrosa doença dinâmica doença mista qualquer uma delas pode estar associada com osteoporose esse trabalho foi feito nos pacientes em tratamento conservador e eles é um trabalho prospectivo feito acompanhado os pacientes aqui em 10 anos né e com uma função glomerular acima de 60 tá 1172 pacientes e eles viram que o risco de osteoporose e osteopenia é maior quando você tem um hiperparatiroidismo secundário então desses pacientes todos 32% deles tinham osteoporose e 20% tinham osteopenia e a incidência da osteoporose e osteopenia no quadril nos pacientes com hiperparatiroidismo secundário comparando com os que não tinham hiperparatiroidismo realmente é maior aqui em vermelhinho a gente tem então os pacientes com hiperparatiroidismo e outro dado interessante aqui de 2023 que foi feito um levantamento de todas as biópsias realizadas nesse período e que foram 315 biópsias onde eles viram que a osteide fibrosa estava presente em 42% das biópsias a doença dinâmica em 25 e a doença mista em 21 não eu acho que eu não fui clara então em 315 pacientes eles tinham 42% tinham osteide fibrosa 25% tinha doença dinâmica e 21% doença mista e desses todos a osteoporose estava presente em 54% então vocês veem que a incidência realmente é muito importante agora vamos falar um pouquinho dos métodos diagnósticos o que a densitometria mostra que outras ferramentas a gente teria então a densitometria desde 2016 desde 2016 o Cádigo já recomenda para os pacientes com doença renal crônica que se o risco de fratura for alta é importante que se faça a densitometria mas lembrando que a densitometria não mostra a qualidade do osso e não diferencia osso cortical de osso trabecular então olha a gente só vê isso né que aqui tem osteoporose na coluna e que aqui tem osteopenia no colo de femur e o frax o frax né é uma calculadora cujo algoritmo estima o risco de fratura osteoporótica em 10 anos utilizando variáveis clínicas e os dados da densitometria e a gente sabe que se fizer o frax junto com densitometria você realmente melhora a previsão do risco de fratura e o frax inclusive já foi validado para o paciente com doença renal crônica aqui nós temos o score do osteoporicular que esse exame é chamado de TBS né e o que que é o TBS eles colocam um software no aparelho de densitometria e esse software ele vai avaliar a distribuição de pixel que compõe a imagem da coluna tá então aqui por exemplo é a imagem da densitometria e aqui a imagem do TBS e quando esse TBS está elevado quer dizer tem uma quantidade de pixel muito grande isso significa uma estrutura óssea boa quando ele está abaixo igual vocês veem aqui né com essas lacunas significa que tem uma deterioração da micro arquitetura trabecular óssea e os resultados do TBS eles se correlacionam muito não só com a tomografia quanto com a biópsia óssea na verdade é um preditor independente de fratura mas infelizmente esse é um exame pelo menos até agora usado em pesquisa e são poucos centros que tem o BFA já ele é feito pela própria densitometria né que é uma avaliação da fratura vertebral e ele avalia fratura de T4 a L4 então olha esse aqui é só colocar o paciente de lado e aí vocês veem que em L1 já tem uma fratura importante aqui dessa vértebra é um exame super simples de fazer né quando você tá fazendo a densitometria você já faz o VFA junto mas também não é usualmente realizado agora agora a gente tem um exame que é bem importante mas também assim são são poucos centros que tem esse essa tomografia e que é chamada tomografia periférica de alta resolução e que ela analisa a densidade mineral óssea tanto cortical quanto trabecular vê também porosidade cortical denúmero especialmente de trabéculas fraturas micro arquitetura né então aqui por exemplo é uma mulher saudável na pós-menopausa aqui uma mulher na pré-diálise mas não tem fratura e aqui uma mulher na pré-diálise com fratura é também um exame ainda usado basicamente em pesquisa e como a essa aula vai ficar gravada aqui tem esse slide né com um resumo das vantagens e as limitações dos métodos inclusive da da ressonância magnética que eu não citei né porque também não é usada comumente porque tem um alto custo né e tem pouca informação de mineralização e do turnover ósseo mas tá aqui pra vocês darem uma olhada enfim você tem um paciente que tem distúrbio mineral ósseo e tem osteoporose e aí o que você vai tratar primeiro ou você vai tratar as duas coisas juntas né então o que é altamente recomendado é que antes de você tratar a osteoporose desse paciente você tem que tratar o distúrbio mineral ósseo tá então você determina a doença de base do paciente depois você tenta um controle metabólico com as drogas que a gente tem por exemplo ele tem um fósforo alto você pode utilizar o Sevelamer pra queimar pra quelar esse fósforo né com isso vai melhorar a formação mineralização óssea tem o carbonato de cálcio que também é um bom quelante mas você tem o risco de calcificação vascular você vai controlar os níveis de PTH se tiver alto né pode usar o Sinacalcete que reduz fratura na medida com que se abaixa esse PTH o Paricalstol que é o calcitriol venoso e ainda fazer a suplementação de vitamina D se nada disso aqui adiantou ainda tem o tratamento cirúrgico né que é a paratiroidectomia que tem trabalhos mostrando que reduz a remodelação óssea e diminui o risco de fratura mas enquanto você tá fazendo isso tudo aqui o tratamento geral pra osteoporose ele pode sim ser instituído aliás pode não ele deve né porque olha são todas medidas que vão beneficiar o paciente então uma dieta com 1200mg de cálcio alimentar por dia a suplementação da vitamina D tentando deixar essa vitamina D acima de 30 parar com tabagismo diminuir o consumo de álcool estimular a atividade física né e exercício com peso por que andar só a gente sabe que não adianta pra osteoporose porque como vocês já viram o osso ele precisa de estímulo que faz essas micro micro fraturas pra que aquele processo de remodelação ele ele esteja constantemente ativo né então a é o paciente tem que ser orientado com relação ao tipo de exercício físico que é bom pra ele né e mas eu tenho que falar pra vocês que talvez muitos de vocês também já tenham essa experiência o paciente odeia fazer atividade física e ainda musculação com peso nossa senhora aí é uma é uma briga mas a gente não pode desistir disso tá porque é isso que vai ajudar esse osso dele a remodelar e a melhorar tanto a osteopenia quanto a osteoporose e a outra coisa super importante gente é a prevenção de quedas eu assim não canso de falar paciente principalmente paciente idoso ele não pode cair não pode cair não pode fluturar tá por todos aqueles motivos que a gente já viu e eu brinco sempre que a primeira coisa a fazer é dar um fim em tudo quanto é tapete que tiver na casa dos idosos tá sem dó tira todos todos que é tapete assim uma das maiores causas de queda e uma outra causa super importante que que eu que eu que eu tava vendo uma palestra outro dia né que eu achei até assim interessante o ortopedista falando que a fratura do banquinho né então aquela mania que principalmente mulher tem de subir no banquinho pra pegar alguma coisa mais alta e esse banquinho vira cai e fratura então essa prevenção de queda é mesmo muito importante o tratamento medicamentoso bom o cadigo né tanto pra paciente em tratamento conservador quanto paciente em diálise diz que tem que considerar tanto esse controle bioquímico que a gente já falou a normalidade e progressão da doença enalcrônica e quando necessário a biópsia óssea mas aí nós vamos começar com a medicação mais assim usada na população geral né mais barata que o SUS inclusive oferece né que é o alendronato então o alendronato é um análogo do pirofosfato ele se liga à hidroxapatita e com isso ele inibe a reabsorção pelo osteoclasto ele inibe a apoptose dos osteoblastos dos osteócitos mas ele tem um problema que ele é de eliminação renal então até hoje tem ainda tem assim essa essa discordância sobre o uso ou não na população em diálise pelo risco de provocar uma doença dinâmica fraturas atípicas né mas parece que as coisas estão mudando então vocês veem que aqui é pra ver frequência de uso né na Suécia aqui esses pacientes são os pacientes em diálise ainda é pouco usado mas olha nos Estados Unidos realmente já já tem muitos pacientes já usando o bisfocionato depois do bisfocionato a gente tem o denosumabe o denosumabe é um antireabsortivo também né ele inibe a diferenciação a proliferação dos osteoclastos aumenta a massa óssea de uma forma mais significativa do que com o uso dos bisfocionatos e tem uma vantagem porque ele não é de eliminação renal ele é eliminado no sistema retículo endotelial então não tem restrição ao uso dele em pacientes que tem uma filtração menor que 35 ele mais o problema do denosumabe é o risco de hipocalcemia tanto no paciente dialítico quanto no transplantado mas para isso a gente usa um recurso que associa o denosumabe ao uso diário de calcitriol que vai promover uma maior absorção de calça e com isso compensa esse efeito colateral do denosumabe e tem outra coisa muito importante que a gente tem que avisar para o paciente que se por algum motivo ele descontinuar o uso do denosumabe ele tem que comunicar com o médico porque vai haver uma perda rápida desse ganho de massa óssea que ele teve com o uso do denosumabe então a gente sabe que tem que se tira o denosumabe e tem que introduzir logo outra droga que no caso seria o alendronato e essa figura eu trouxe para mostrar como é que o denosumabe age então olha aqui esse aqui é um paciente normal que o osso está formando o osteoblasto e o osteoblasto secreta essa proteína aqui que é o ranque L o ranque L vem aqui no osteoclasto e junta aqui com o ranque que o osteoclasto tem e com isso esse osteoclasto é ativado ele se torna um osteoclasto maduro e aí vai promover a reabsorção quando você dá o denosumabe o denosumabe vem e liga aqui nesse ranque L não deixa esse ranque L juntar aqui com ranque e com isso então o osteoplasto não é ativado e ele não promove a reabsorção então é assim que essa medicação age e aqui mostrando que com mais ou menos 30 dias após a injeção né do denosumabe você tem o menor pico do cálcio por isso que é importante dar o calcitriol junto pra você evitar essa queda brusca do cálcio nós temos também o romozozumabe eu sempre falo que a gente precisa fazer um curso pra conseguir falar esse nome aqui assim né rápido espontâneo então o que que é essa droga é um anticorpo monoclonal anti-esclerostina e que aumenta a formação e diminui a reabsorção óssea aumentando o tecido ósseo trabecular em 5.3 e o cortical em 2.8 então vamos olhar aqui como que ele age aqui tá o osteócito né e que é o que secreta a esclerostina quando você dá o romozumabe ele vem aqui e bloqueia a ação da esclerostina tá e com isso estimula aqui o osteoblasto e promove uma maior formação óssea e é indicado principalmente pra pacientes né que tem doença óssea adinâmica ah mas ainda tem o teriparatide né que é um PTH recombinante humano e que ele vai ativar o osteoblasto aumenta na síntese do rank L então ó ele vem aqui o PTH estimula os osteoblastos o osteoblasto ele é vai secretar o rank L e o rank L vai estimular também o osteoclasto na medida com que ele junta com o o rank do osteoblasto então na verdade ele é aquele osso adinâmico que tá parado ele vai promover tanto a formação quanto a reabsorção ele tem um uns inconvenientes né porque ele é de alto custo é difícil conseguir a liberação dele pelo SUS e ele tem um efeito transitório quando se suspende a droga também é mais indicado na doença rossedinâmica e o uso dele é geralmente é por dois anos pelo risco de osteosarcoma bom e aqui eu trouxe um caso bem rapidinho só pra vocês entenderem assim como que é que a gente faz no nosso dia a dia né então aqui nós temos uma fratura né e vamos ver as causas dessa fratura então é uma paciente de 52 anos hipertensa que faz diárias há oito anos tem história de doróxia fraqueza artralgia e ela teve uma fratura em membro inferior direito por um trauma leve a dois dias e ela ainda tem uma menopausa precoce quando você vai olhar os exames tem um cálcio de 9.2 que tá ótimo um fósforo de 6.2 que tá aumentado uma fosfatase alcalina alta de 234 uma vitamina D ali é quase no limite né e um PTH de 638 então o primeiro diagnóstico que a gente faz com essa historinha é de um hiperparatiroidismo secundário a paciente faz uma densitometria e ela tem menos 3.4 em coluna e menos 2.9 em colo de fêmur segundo diagnóstico osteoporose então nós temos as duas coisas né e aqui eu trouxe a biópsia pra vocês verem como que como que é bonito né então aqui nós temos o osteoclasto olha fazendo essas lacunas de reabsorção aqui uns osteoblastos aqui bastante fibrose que é uma característica também do hiperpara e aqui ó os osteócitos presos na matriz tá e então esse aqui faz o diagnóstico de hiperparatiroidismo secundário e aqui embaixo nós temos a essas traves aqui que estão que tá fina né vocês veem que o número de traves tá diminuído e o espaço entre elas tá aumentado dando um diagnóstico pra gente de osteoporose claro gente que isso aqui é de uma forma bem simplista que eu tô falando viu e como é que a gente vai fazer o tratamento primeiro nós vamos otimizar a diálise e ver se tá tudo bem o tempo membrana tudo vamos fazer uma dieta de restrição de fósforo vamos usar a medicação cevelamer dois depois do café três depois do almoço e dois comprimidos depois da janta por dia o sinacal 7 que nós vamos começar com um comprimido por dia né pra diminuir o PTH e o colicolsferol 25 mil unidades por semana pra tentar suplementar a vitamina D que ainda tá baixa e depois de conseguir equilibrar esse quadro a gente vai entrar com o denosumabe uma ampola a cada seis meses subcutâneo e o calcitriol 0,25 microgramas um comprimido por dia e depois quando houver a suspensão do denosumabe a gente vai iniciar com alendronato bom as considerações da sociedade espanhola de nefrologia fala a respeito da biópsia óssea né que você tem que tratar os casos de alto risco de fratura mesmo que você não tenha biópsia óssea mesmo que a gente sabe que biópsia óssea não é um procedimento que tá disponível né pra maioria dos centros a biópsia óssea não prediz fratura e a indicação da biópsia é se o conhecimento da osteodistrofia quer dizer da exata patologia que o paciente tem vai afetar a terapia né e estudos recentes não tem demonstrado que efetivamente os bisfosfonatos levem a doença óssea dinâmica isso tem gente que concorda tem gente que não mas eu particularmente acho que entre se o paciente não tem condição de usar por exemplo um denosumabe porque o SUS não disponibiliza e eu não sei se vocês sabem mas cada cada injeção de denosumabe custa em torno de novecentos mil reais e né e é um tratamento que uma vez começado não pode parar e se o paciente tem alto risco de fratura e tudo eu ajusto né a doença óssea primeiro e entro com o com o alendronato depois mas assim é trazendo o paciente com um controle bem bem próximo tá observando bem as mudanças que vão acontecendo tanto nesse metabolismo ósseo quanto nas próprias medidas da densitometria e lembrar que a população idosa fraturas de fragilidade alteração de função renal e DMO DRC tão aumentando e a gente realmente tem que tratar esse é o artigo que do alendronato que eu falei o que que a gente conclui não há evidência qual que é o melhor tratamento pro paciente com doença anal crônica e osteoporose você tem que individualizar a terapia e excluindo o DMO DRC tá quer dizer tratando primeiro as alterações minerais ósseas como já falei e depois a osteoporose e se for possível né pode pode realizar biópsia óssea que vai ser de grande ajuda e monitorar esse tratamento então é isso e eu acho que a gente mais que nunca tem que cuidar dos nossos ossos e dos ossos dos nossos pacientes muito obrigada melani muito obrigado pela apresentação foi muito boa no começo a gente fica meio assustado com aquele gráfico e tudo né mas ao longo da sua apresentação vai desmistificando tudo isso tornando muito mais claro aí qual que é a importância de tudo e essa correlação do rim com os ossos enquanto o pessoal vai se organizando fazer pergunta né se alguém quiser fazer a pergunta online também pode ficar à vontade melani que é perguntar em relação a a realização da densitometria se no fato do renal crônico a gente tem que ter alguma alguma preocupação maior alguma coisa pelo fato de a gente ter um risco maior de calcificação vascular né e se essa calcificação vascular interfere nessa realização da densitometria se a gente fica com os dois sítios usuais né da coluna e do fêmur eu tenho que pesquisar outros sítios para poder avaliar melhor o risco de fratura né para avaliar osteoporose olha sem dúvida nenhuma essa calcificação ela ocorre né e ela altera o resultado mas o o o colega né que quando ele é avisado que é um paciente com doença renal crônica tudo principalmente em coluna que ele vê que tem uma densidade óssea muito aumentada exatamente porque às vezes tem uma calcificação ali da horta abdominal e isso tá aumentando o conteúdo de cálcio ali da vértebra então ele mesmo já exclui aquela vértebra né e faz os ajustes necessários então assim pelo menos a gente não tem tido esse tipo de problema e deixa essa consideração para o próprio técnico para e para o médico avaliador do resultado da densitometria passar para a gente e se você tem alguma dúvida né você pode ir e discutir aquele resultado mostrando os sítios de calcificação que você já detectou mas é claro que isso é importante doutora bom dia eu sou o Rodrigo sou residente do transplante eu gostaria de perguntar para a senhora eu queria duas situações especificamente para o pós-transplante a primeira situação é a fome óssea no pós-transplante que eu tive uma paciente que evoluiu um mês dois meses depois da hiper para para a tireoidectomia ela evoluiu com uma hipocalcemia de 5 foi grave ela chegou até ficar sonolenta e a outra seria a evolução de um tumor marrom no pós-transplante a gente teve uma paciente que fez uma para a tireoidectomia com um PTH de 2.000 e depois acabou transplantando e depois acho que dois ou três meses do transplante a gente descobriu um tumor marrom no fêmur dela se a gente faz algum screening se a gente tem alguma diretriz voltada para essa investigação pré-transplante que a gente só acabou descobrindo depois do transplante então olha assim toda a nossa recomendação para o paciente transplantado é que tudo isso seja visto né se possível antes do transplante então mas infelizmente a gente principalmente para pacientes que recebem um órgão de doador falecido você não tem como por exemplo planejar uma para a tireoidectomia antes do transplante né mas doador vivo hoje a gente recomenda que que você se o paciente é portador de uma um hiperparatireoidismo severo né e ou então o que o que eu eu vejo muitas vezes é o paciente tá em diálise ele tá usando aí dois três comprimidos de sinacal 7 o PTH dele tá super controlado e aí o transplantador fala não PTH quer dizer não sabe da história do paciente né não tá ótimo esse PTH e transplanta mas o tá ótimo desse PTH é as custas do sinacal 7 né então quando ele transplanta esse PTH com certeza vai explodir agora a você falou da da fome óssea né nesse paciente que é transplantado e fez paratiroidectomia e fez fome óssea né é isso isso ela já era pré-transplante paratiroidectomizada com todo do pós-transplante acabou evoluindo com uma fome óssea depois ah entendi então a paratiroidectomia foi feito antes do transplante sim exatamente e com quanto que esse paciente ficou de PTH antes do transplante você lembra? era menor que 20 agora o número exato eu não lembro menor que 20 eu tenho certeza tá então o que que aconteceu né é o que a gente o que a gente reza pra que não aconteça quando você faz a paratiroidectomia você tem três situações a primeira que a paratiroidectomia é um sucesso né e que seja lá a técnica que o cirurgião usou mas que você fique com PTH aí de 150 200 200 e pouco ótimo mas aquele paciente que faz paratiroidectomia e um tempo depois ele já tá com 800 mil de PTH onde houve uma recidiva né e aí você tem que reoperar esse paciente ou então tentar ver se mantém esses níveis de PTH com assim satisfatórios com o uso aí de paricaustol ou sinacalcete tá certo e a terceira que é desse paciente seu que é muito ruim é um hipoparacetomia tiroidismo não tem como não tem solução pra isso se o paciente faz um hipopara e ele transplanta ele vai fazer uma fome óssea importante e esse paciente muito provavelmente ele vai usar cálcio calcitriol o resto da vida tá isso isso é um um efeito colateral que se tem e é por isso que assim eu particularmente né é opinião minha é se o paciente principalmente se o paciente é jovem sabe quer dizer ele vai ficar pode ser que ele fique um tempo maior em diálise mas ele tem uma chance boa de transplante eu prefiro fazer uma subtotal sabe do que fazer total com autoimplante porque se esse autoimplante não funcionar você vai ter essa situação e se a subtotal o PTH aumentar tudo você tem como até reoperar o paciente ou tentar controlar com drogas não sei se eu respondi mas infelizmente não tem solução mágica pra você viu tem a Rosilene Elias pergunta aqui online se na diálise peritorial tem mais ou menos osteoporose olha eu não tenho esse dado pra ela assim específico comparando a hemodiálise com a diálise peritonial não tem o que eu tenho assim o que eu sei são esses fatores de risco né gerais mesmo e ainda com a doença renal crônica que acontece isso tudo mas eu não saberia te falar se há uma incidência de uma ou de outra modalidade da diálise mesmo porque depende muito da idade do tempo do paciente porque o paciente em hemodiálise ele fica ele fica às vezes muitos anos né 10 anos 15 anos eu acabei de perder um paciente que ficou 31 anos em hemodiálise e por outro lado em diálise peritonial o paciente fica às vezes pouco tempo né a maioria deles 4, 5, 6 anos e depois já muda de modalidade então talvez esse tempo né de diálise é difícil você fazer esse tipo de comparação parabéns pela aula excelente meu nome é Ida Fernandes eu sou do transplante renal e a minha dúvida na verdade eu queria duas orientações uma qual seria se existe né o momento ideal da gente avaliar a osteoporose no pós-transplante e se esperar um ano esperar que estabilize ou a qualquer momento e a segunda é quem a gente deveria avaliar porque na população geral existe um protocolo X o transplantado ele não é mais nem a maioria deles né que tiver uma boa evolução a gente deveria avaliar o homem também os pacientes mais jovens qual o critério que eu devo utilizar para pedir avaliação de osteoporose ou deixa a cargo do ambulatório de osso isso é bom que você falou viu porque eu tinha um ambulatório de pós-transplante aqui no hospital das clínicas né e de repente não manda para o outro ambulatório bom mas assim como a gente sabe que o paciente principalmente assim o paciente depois de 50 anos que teve um tempo maior em diálise e que já vem com uma osteodistrofia renal e tudo eu acho que o ideal seria e aliás é protocolo do transplante aqui do HC você faz uma uma densitometria vamos supor uns 3 4 meses depois do transplante quando o paciente estabiliza né que já vai receber alta você faz essa densitometria e depois você repete um ano depois dependendo do resultado por exemplo se é um paciente que realmente está ali liberando com uma osteopenia já é importante ou chegando quase na osteoporose ou se já tem osteoporose e tudo você faria uma outra densitometria em um ano e a partir daí dependendo da evolução seria como na população geral você faria ou a cada ano dependendo do paciente ou de 2 em 2 anos mas o que o que está bem estabelecido é que a gente sabe que logo depois do transplante principalmente porque você tem o uso de corticoide e hoje graças a Deus esse tempo de corticoide em altas doses ele tem diminuído bastante com isso melhorou muito a perda de massa óssea nesses primeiros meses do transplante né e se conjuntou até de dar uma droga logo depois do transplante para prevenir que você tenha essa perda de massa óssea mas hoje a gente não dá não faz essa prevenção tá e o resultado e o raciocínio é mais ou menos o mesmo desculpa você espera um ano porque o paciente todo paciente transplantado que vem da diálise de novo se é uma diálise um tempo de diálise maior e com uma doença óssea já estabelecida e tudo esse paciente para você saber o que que o que que sobrou o que que e como que esse transplante conseguiu reverter essas alterações você tem que esperar mais ou menos um ano tá então depois de um ano e a gente sabe que os primeiros seis meses há uma perda de massa óssea importante depois vai reduzindo né e depois de um ano até às vezes ocorre um pouco de ganho de massa óssea mas esse assim é uma recomendação geral porque por exemplo nós tivemos uma paciente que transplantou com hiperfária grave né e que ela até já ia fazer paratiroidectomia mas saiu um rim pra ela e é claro que ela foi foi transplantar mas assim logo na primeira semana de internação ela fez um quadro de hipercalcemia mas muito severo que não respondeu a medicação nenhuma e ela fez paratiroidectomia assim pouco tempo depois do transplante ainda internada antes de receber alta então isso depende muito do do paciente né mas a orientação minha é o seguinte é se você tem um pth que fica aí entre 100 150 um cálcio que chega aí 10 10 e meio às vezes até 11 calma espera dá mais um tempo pra ver se esse rim consegue arrumar a casa sabe e mas vai seguindo né porque se realmente esse cálcio extrapola passa mais de 11 aí você já tem que começar a tomar alguma providência você não vai esperar esse um ano então de novo né individualização do tratamento mas esse paciente tem que ser tem que ser seguido assim mais mais de perto Melani muito obrigada mais uma vez excelente apresentação e espero realmente que você possa vir um dia pessoalmente aqui pra gente poder estar conversando mais e nos ajudar mais né mas muito obrigada a doutor Piccolo que fez a apresentação que nos nos auxilia aqui né e sempre nos ajudando nessa parte que acho que o conhecimento ainda tá muito muito aquém a gente precisa aprender muito e hoje conseguimos com isso fazer apesar de ter sido postergada essa aula né Melani mas eu acho que foi foi extremamente importante pra nós então mais uma vez muito obrigada e eu acho que a aula vai ser disponibilizada depois no youtube e eu agradeço e nós estamos aqui sempre à disposição também então eu que agradeço muito o convite né e e quero dizer pra vocês né eu tenho assim uma uma experiência boa com paciente transplantado também e eu tô assim à disposição meu e-mail tá aí pra todo mundo pode me ligar a gente discute por telefone ou me manda o caso e se alguma hora eu tiver oportunidade de ir aí eu vou ficar muito feliz tá bom certo muito obrigada 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 tá e aí ó